Música Tira a mão com o mestre Tira a mão com você Um pouco mais caster Aie E... Oh! Show-teu! Show-teu! Muito bom! Show-teu! 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 Olha só! Ele tá atirando de todo mundo! Show-teu! Viu o quê? Viu o quê? DJ Rico! Jogo Jogo O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, boys. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Kings. Yeah! Vamos lá! Vamos lá! Yes it is! Yeah! Oh! Nice! Woo! 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 Show me! Show me! Show me! Put your finger! That's it! Woo! Woo! Yeah! How late right 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 right? That's supposed to stay. All right. Hooray. O que é isso? O que é isso? O que é isso?